Olá, está no ar mais um Estação Cultura. E no programa de hoje, tem uma entrevista sobre a mostra em homenagem ao cineasta François Truffaut, na Sala Redenção da URGS. Tem as sugestões de leitura de Luiz Gil e outras dicas culturais. E começamos falando de circo, uma procissão teatral de personagens poéticos e acrobatas virtuosos. O Cirque du Soleil apresenta aqui em Porto Alegre o espetáculo Corteu, em curta temporada. Um funeral pode ser uma procissão alegre. Se for o cortejo do Cirque du Soleil, sim. A companhia canadense apresenta a história de um palhaço que sonha estar morto. Aqui não estamos falando do funeral de uma pessoa normal, é de um palhaço. E não é o seu funeral, é o sonho do seu funeral. Então, imagina você dormindo uma noite, sonhando no melhor cortejo fúnebre que você poderia ter. Seria cheio de alegria, de amor, de amigos, de saudades, de família. E assim é esse sonho do nosso palhaço Mauro. Se adiciona a isso o humor de um palhaço e fica sendo uma experiência bem alegre. Em particular, ela faz parte da cultura siciliana. Então, como a cultura aqui que estamos um pouco representando é aquela, é normal que esse tipo de coisa saia. Mas, falar que a morte é um tema alegre na Itália não é correto. É mais bem que eu acho que a questão de adicionar o palhaço que faz com que o espetáculo tenha esse ponto de alegria, de felicidade. Depois de passar por dez países, onde foi assistido por mais de sete milhões de pessoas, o cortejo chega a Porto Alegre. Esta é a quarta vez que o Circo de Soleil vem ao Estado. O público gaúcho já pode assistir aos espetáculos Varecai, Alegria e Kidan. Eu diria que o cortejo nisso é bastante único. Porque nos outros shows que nós já levamos aqui na terra gaúcha, levamos espetáculos onde os personagens são inventados, são criados, não? Aqui estamos falando de personagens de verdade, porque estamos também numa época específica da história. Então, estamos achando que o público que assiste a cortejo vê o artista de jeito diferente, de jeito muito mais íntimo e direto. E tem uma conexão muito mais forte entre o público e o artista no palco. Cortejo é uma festa atemporal, encenada por 60 artistas de 19 países diferentes, incluindo brasileiros. É um show que já leva muitos anos viajando. Já fez uma turnê pelos Estados Unidos, por toda a Europa, Japão e aqui agora no Brasil. Vamos festejar em poucos meses os nove anos do show. Então, eu achei um espetáculo bem consolidado e bem sólido, eu diria. O contato com o público é bastante direto. O conceito do palco saiu da ideia do show de feito, porque queríamos criar esse conceito de um cortejo, de uma passagem em frente aos olhos do público. E para fazer isso, tivemos que colocar o público dos dois lados do palco. Isso criei para nós uma grande oportunidade para jogar com o espetáculo e pelo público também uma boa vista. Aqui não tem visão limitada, não tem um lugar pior que outro lugar. Todos têm uma visão. Parece estar num teatro bem pequenino, íntimo, com um grupo de amigos quase, até a abertura da grande cortina e depois se revela tudo o que é o palco. O que é o palco, o palco, o palco, o palco. O palco, o palco, o palco, o palco, o palco. Isso poderia ser um sugerário. Eu estou calmo. Falamos de literatura com jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. Tudo bem? De hoje para falar de uma coleção. Exatamente, coleção Ecoar, da editora Garamon. São sete volumes. Vou começar falando do primeiro aqui, A Rebelião das Bicicletas e Outras Histórias, do Cristóvão Buarque. História, são seis contos. O único livro que é de contos. Tratam de agorizada buscando um mundo melhor. São seis histórias nesse sentido. Segundo título, Última Chamada, da Cris Amorim. A Cris Amorim, inclusive, ela é a organizadora dessa coleção. Fala de um grupo de meninos que tenta instituir um projeto ecológico dentro da sua escola. E, claro, agorizada ali, apaixonada um pelo outro e tal. Aquelas confusões. Outro livro, O Segredo das Borboletas, da Flávia Cortes. Esse é um livro mais futurista, mais ficção científica. No futuro, a camada de ozônio está bem destruída, ela consegue entrar numa máquina do tempo, volta para tentar salvar o planeta, salvar a camada de ozônio. Outro livro, Você Pensa Que Água é H2O, do César Cardoso. A capa é bem bacana porque ela dá uma ideia do próprio livro. Uma comunidade, uma favela, um condomínio e, no meio, mortandade de peixes. E um colocando a culpa no outro. E aí a gente lê, vai descobrir o que de fato aconteceu. Próximo título, Tesouro na Sombra da Árvore, do Henrique Rodrigues. Os meninos estão num sítio, um sítio super bacana, e descobrem que os pais querem vender essa terra para a construção de um condomínio. Aí fica toda aquela questão, aquele conflito. Outro título, Chapa Verde, do Alexandre Gomes. Essa história se passa numa escola, uma área verde vai ser destruída para a construção de uma quadra. Aí dá toda uma confusão, o Grêmio Estudantil entra na jogada, eles começam a debater o assunto. E, por fim, um bem interessante que me chamou a atenção, A Revolta da Sucata, da Laura Bergalo. A gente vê ali, vai ver na capa, um telefone celular. Os telefones antigos criam uma rebelião, se revoltam contra os novos telefones e tal. Na verdade, a autora está falando de consumismo. Interessante destacar também, que a capa, as ilustrações e o projeto gráfico são da Lorena Kass. E lá no final, na quarta capa, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tem o QR Code, que o pessoal pode tirar uma fotografia ali e vai ter acesso a um vídeo com os autores explicando os seus livros. E sempre assim, na aba, da capa, tem uma pequena biografia do autor. O autor, a fotografia, informações. Que faz com que a gente se situe, né, com relação à obra, quem é a pessoa. Também é, às vezes as pessoas ficam imaginando, pô, como será esse autor, né, e tem a fotografia. Gil, e sábado, tem o programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura, 107,7, a partir das 11 horas da manhã. 11 da manhã, isso aí. Que legal, obrigado pela tua participação aqui. E confira agora as dicas da nossa Agenda Cultural. O músico pernambucano Siba abre as atividades do projeto Vale 1230 e do núcleo da canção da URGS. Amanhã, ao meio-dia e meia, o compositor se apresenta no campus do Vale para a recepção de Calouros, acompanhado de Antônio Loureiro. Mais tarde, às 19 horas, acontece a audição comentada com mediação de Arthur de Faria no Salão de Atos da URGS. A partir dessa quarta-feira, o Santander Cultural exibe a mostra espiritualidade e budismo. Até o dia 22, oito filmes poderão ser vistos com duas sessões comentadas na programação. E na noite de ontem, faleceu o ator gaúcho Miguel Ramos. Com uma extensa carreira em teatro, cinema e televisão, Miguel ganhou o quequito de melhor ator coadjuvante pelo filme Serro do Jaral, em 2005, e de melhor ator por A Invasão do Alegrete, em 2009. Entre os seus últimos trabalhos, está o longa O Tempo e o Vento, de 2013. Nos anos 70, Miguel participou do Teatro de Arena, como uma das grandes resistências ao regime militar no setor cultural. Nascido em Uruguaiana, ele foi vereador e secretário de cultura da cidade. O velório acontece hoje, até às seis horas da tarde, no Teatro Renascença. Ganhei esse prêmio, num trabalho que eu fiz despretensioso. O Estação Cultura faz um breve intervalo e volta em seguida. O Estação Cultura faz um breve intervalo, Obrigado.